O comércio exterior do Brasil atingiu saldo positivo superior a 11 bilhões de dólares no primeiro trimestre. E em março, a balança comercial também ficou positiva. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a balança comercial brasileira, do primeiro trimestre de 2022. E para tratar de um tema tão importante, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, que nós vamos compartilhar agora. O que nós obtivemos, então, no mês de março apenas? No mês de março, nós tivemos exportações na ordem de 29,1 bilhões de dólares, contra importações em torno de 21,7 bilhões de dólares, perfazendo, portanto, um superávit apenas neste mês de 7,4 bilhões de dólares para o Brasil. Já no trimestre, a situação é um pouco diferente. O que nós temos, então? Temos exportações de 71,7 bilhões de dólares contra importações de cerca de 60,4 bilhões de dólares, perfazendo, dessa forma, um superávit de 11,3 bilhões de dólares para o Brasil. Se nós anualizarmos esse dado, ou seja, fizermos uma projeção para o ano todo, nós teremos um superávit, então, e de alguma coisa em torno de 44 a 50 bilhões de dólares, muito próximo do que foi obtido no ano passado. Quais os fatores que contribuíram para esse resultado? Em primeiro lugar, o preço das commodities, especialmente aquelas commodities agrícolas, cujo resultado foi em torno de 36% maior do que o do ano passado, e também as exportações de petróleo, que se tornam cada vez mais importantes nas exportações brasileiras, uma vez que o barril de petróleo teve um aumento considerável, chegou a 140 dólares e agora está oscilando entre 100 e 120 dólares o barril. Essas eram as informações que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco, que tenha um ótimo dia.